É assim família, é só pra dizer que Eu tinha o fato de volta E trouxe-vos, como a obra de Ele volta a qualidade Ações, assim por sempre Oijo não tá e hulo De tala como é chover Pendoca e litana De pândalo muito novo E não tá não já lá Olindo com o hula-polo E não tá não já lá Olindo com o hula-polo Os povos povos vêm de uma banda onde tem muita fome Aquela banda não dá pra ter telefone Quem resistia lá é chamado de droga Por isso que o meu pico de lá não se droga Capitamos machongo, nandou é tanto chitongo Nandou mônem da tima, cantem go dolanda e congo Los chitos, chacoatangue, chafiangue ainda fez pongo A mim, eu não dá fica, mas no público foi o pongo A vida é muito linda quando tens dinheiro E muita gente pensa que tudo é dinheiro Eu já perdi família por causa de dinheiro E tanto complicado viver sem dinheiro Oijo não tá e hulo De tala como é chover Pendoca e litana De pândalo muito novo E não tá não já lá Olindo com o hula-polo E não tá não já lá Olindo com o hula-polo Quando a gente fica maco onde topando o moinho O moinho no cholo lá O moinho não tem cocafou O T.I.P.P. No capitão de Katulakuma pépé E não tá não dílio com o hula-polo E não tá não dílio com o hula-polo E não tá não dílio com o hula-polo De tala como é chover E não tá não dílio com o hula-polo 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 Obrigado.